Vamos lá, olha, chegando a notícia da Fabiola Raipert aqui, cantor Giovanni da dupla Jean e Giovanni tem cachês penhorados pra quitar uma dívida milionária. É o seguinte, ó, o Giovanni da dupla com Jean teve os valores aí de seus cachês de direitos autorais, 30%, né, penhorados pela Justiça de São Paulo por causa de uma dívida que desde 2016 já tá aí com mais de um milhão e trezentos mil reais. Essa briga se arrasta aí há alguns anos, quando ele rescindiu um contrato com as empresas que agenciavam a carreira dele. Aí em 2016 ele tinha que ter pago quase quatrocentos mil reais pra essa empresa, mas não pagou. Em 2017 ele fez um acordo e não pagou de novo, né, essa história saiu no jornal O Dia e a assessoria tá dizendo que eles estão tentando um acordo e vão aí dar um jeito de parcelar a dívida. Tá aí, Giovanni começou a andar com a Judite e agora já tem conta pra pagar.